A palavra do Senhor, Mateus 9, nós não vamos ler o texto, mas eu pedi a alguém para acompanhar, para certificar do que eu estou a dizer. Mateus 9, do versículo 9, versículo 13, a palavra do Senhor diz-nos que Jesus passou pela alfândega e tinha lá um publicano, não é? Mateus, nós já falámos aqui sobre o Zaqueu e dizemos que o Zaqueu era o maior dos publicanos. O publicano era considerado um pecador. E Jesus olhou para ele, no versículo 9, e levou-o com ele. Então Jesus passou pela alfândega, tinha um publicano, um pecador, pegou-o nele e levou-o com ele. E nesse dia à noite, diz a palavra do seu versículo 10, que aconteceu que lá onde ele estava em casa, chegaram muitos outros publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e Jesus comeu com eles. Jesus comeu com os publicanos e pecadores. Irmão, sabe, tem muita gente aí que gosta muito de Salmo 1, não é? O versículo preferido, o Salmo preferido de muita gente. Porque diz assim, não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Então a pessoa pega na roda dos escarnecedores e serve para tudo. Irmão, não te assenteis na roda dos escarnecedores e não sejas escarnecedor com eles. A palavra do Senhor é clara, não vos assenteis na roda dos escarnecedores, mas comei com pecadores, se necessário for, porque Jesus fez-lo de maneira a levá-los à salvação. Não, cuidado com a interpretação de não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Já ouvi muita coisa errada. Não vos assenteis é no vos turma e escarnecedores com eles. Mas Jesus foi ao meio dos pecadores buscá-los. Diz a palavra do Senhor que Jesus comeu com os publicanos e pecadores. Os fariseus já não aguentavam mais. Versículo 11 Dizeram aos discípulos Porquê que o teu mestre, o vosso mestre comeu com os publicanos e pecadores? Sabe o que diz a palavra do Senhor? Que ele disse, que Jesus disse que não eram os sãos que precisavam de médico, mas eram os doentes. Sabe o que é que Jesus disse a seguir? Misericórdia quero e não sacrifício. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Sabe o que é que Jesus quer de nós? Que nós sejamos misericordiosos. Sabe, irmão, o que é que nós temos que começar a fazer? O que eu desejo fazer é que Deus comece a fazer o milagre da misericórdia em mim. Para que nós podemos passar por uma necessidade humana e fazer o que Jesus fez. Pararmos, para atendermos, não seguirmos avante. Para para ver o que é que a pessoa precisa. O rapaz na nossa história da música só queria ter um ar e ser feliz. E estava a pedir ajuda. Irmão, nós criámos um preconceito em nós, nas nossas mentes, de que, como na história da música, de que era ladrão. Está a pedir no semáforo? É ladrão. Sabes lá tu, irmão, por onde ele passou? E sabes lá tu qual é a condição dele? Uma sabes. É um pecador que precisa de salvação. Leva-o a Jesus. Leva-o a Jesus a ele com a tua atitude. Seja ela qual for. Eu não estou a dizer para os irmãos a partir de agora andarem com 5 dólares no bolso e quase virem uma pessoa a pedir-lhe 5 dólares. Não é isso que eu estou a dizer. Mas naquilo que o Senhor dirigir é uma alma que está ali. É uma criação de Deus. Vamos parar para perceber qual é a necessidade humana, qual é a dificuldade. Em que é que nós podemos fazer? Jesus sabia o que fazer. Jesus abriu os olhos ao cego físico e abriu-lhe os olhos espirituais que ele saiu dali a glorificar a Deus. Irmão, irmão, de onde é que tu viestes afinal? Que diferença tens tu e eu de um rapazinho da nossa história que está a pedir nos semáforos? Que diferença temos nós? Não temos nenhuma. Viemos todos o pecado. Para Deus éramos todos pecadores. Quem é que nós pensamos que somos perante os outros? Aqueles que são desfavorecidos na sociedade. Irmão, sabe que há uma coisa interessante na história? Na palavra do Senhor. Diz-nos que este cego não teve ninguém que o levasse a Jesus inclusive até o apreendiam.